Olá pessoal, tudo bem com vocês? Várias coisas acontecendo, a gente vai comentar aqui bem rapidinho sobre todas elas e como a gente deve fazer para a gente trabalhar daqui para frente. Cuidado! Olha só, parada de caminhoneiros, aumento da gasolina e a possível saída da Uber do Brasil que estão comentando aí devido ao novo governo. Bem, parada de caminhoneiros está acontecendo mesmo aqui na minha cidade, eu não consigo ir para São Paulo, por exemplo, que dá 50 quilômetros daqui pela Castelo Branco. Está tudo parado. Já logo aqui em São Roque, se eu quiser ir para São Paulo, tem que ir pela Raposo, não tem como. Tudo parado. E em outras cidades, na sua cidade está parado também? Tem alguma rodovia aí parado? Me conta aqui, eu quero saber como é que está. Realmente pela televisão que a gente está vendo aí, está tudo parado. Não sei o que vai acontecer, hein? O ministro lá já falou que é para abrir tudo, hein? Senão vai ter problemas aí até com o chefe lá do Departamento da Polícia Autoviária Federal. Bom, certo é que a gente tem que saber trabalhar. O combustível já começou a subir. Já acho que terceira vez, né? Da gasolina e a Petrobras ainda nem falou nada, mas a gasolina já está subindo. Isso a gente sabia que ia acontecer, né? Então logo acontecesse aí as eleições, os combustíveis iam subir. E a gente espera o quê? Que a dona Uber se mova, se mexa, faça alguma coisa, porque do jeito que está, a gente não vai aceitar as viagens. E eu falo para você, só faça as viagens que interessam para você, não aquelas que interessam para a dona Uber ou então para o passageiro. Não faça isso. E prefira fazer as viagens curtinhas, aquelas dentro da sua cidade. É o que você tem que fazer hoje. Com o aumento da gasolina, acho que não sei, tem alguém que trabalha com gasolina, não sei. O meu carro trabalha no álcool. Cuidado, cuidado, porque senão, meu amigo, você vai pagar para trabalhar mais ainda. Olha só como é que está a situação aí de vários parceiros que estão me mandando aí, já não aceitando viagens mesmo, deixando para lá. Isso é preocupante? Lógico que é. É preocupante para nós, é preocupante para o passageiro, é preocupante para a dona Uber, porque deixa de ganhar também. Imagina você cancelar milhares de viagens, centenas de viagens. Não dá, não tem condição. Então, gente, o que a gente tem que fazer hoje é viagens curtinhas e você fazer só aquelas que interessam para você. A gasolina está aumentando, vai aumentar cada vez mais, de modo que eu entendo que a dona Uber vai precisar se mexer. Alguma coisa vai ter que acontecer, porque senão, meu amigo, eu falo dona Uber, falo dona 99, outros aplicativos também, e logicamente, meus amigos, que somos nós que temos que saber trabalhar cada vez mais. Temos que ter conhecimento do nosso trabalho. Uma delas, por exemplo, é você escolher as melhores viagens dentro do tempo, dentro do valor, você saber escolher aquelas viagens próximas de dois para um, que eu sempre estou falando aqui. Mas como não são todo mundo que assiste o meu canal, todos os vídeos, então eu tenho que sempre estar batendo nessa tecla. Vamos fazer viagens curtinhas de novo. Se possível, aquelas viagens que são de preço mínimo, porque viagens de preço mínimo você gasta menos para fazer. Às vezes você vai rodar um quilômetro, às vezes você vai rodar dois quilômetros, e você já pega ali um valor de preço mínimo, dá para você trabalhar dentro da sua cidade, não vai precisar pegar rodovia, porque rodovia hoje está impossível, não tem como, e a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. A gente espera que algo se resolva, vai precisar se resolver, porque aí, pelo que eu estou vendo, o Brasilzão aí está fora dos trilhos. Agora, a saída da Uber do Brasil, eu entendo que não. Eu entendo que não, porque a gente sabe que até acabei de postar no meu Instagram lá, são, acho que, cinco países que a Uber não está mais, como a Austrália, a Colômbia, ela acabou de sair, na própria Itália tem algumas cidades que ela já não está mais, são várias cidades que a Uber não está atuante mais. Mas aqui no Brasil, meu amigo, aqui, olha, vou falar para vocês, aqui é excelente para a dona Uber, de modo que ela não vai querer sair. O que ela vai continuar fazendo? Algumas promoçõezinhas, incentivando você... Incentivando você a trabalhar, de modo que você consiga ter um valorzinho a mais. É isso que ela vai fazer. E é nisso que a gente vai ter que se aproveitar. Porque senão, meu amigo, está difícil mesmo. Agora, vamos esperar para ver o que vai acontecer com essa situação do nosso Brasilzão aí. vai precisar mudar alguma coisa, e a gente está aqui de olho nisso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos trabalhar, gente. Vamos trabalhar. À noite, tem um pessoal aí criticando. Ó, Samuel, eu não vejo se trabalhar. Eu não estou trabalhando de dia. Mas à noite, eu estou fazendo as minhas lives aí, quando posso. O versão lá, eu preciso dar uma arrumada nele, que ele está desligando toda hora. Então, eu estou vendo isso daí já com o mecânico. Assim que eu terminar de arrumar ele, eu vou fazer mais lives à noite aí, mostrando para vocês efetivamente como é que se trabalha, como que eu trabalho, né? Posso estar errando em algumas coisas também. Mas eu estou sempre mostrando para vocês aqui, tá, gente? Nosso canal, falando de Uber, ele é voltado para você, colega, motorista. Só que muitas vezes você me critica. O canal é feito para você. O vídeo é feito para você. E você me critica. Eu não sei como é que você consegue fazer isso. Então, calma aí. A gente está se ajudando. E eu não sou, né? Então, a gente erra também. Então, eu peço para vocês acompanhar o nosso canal aqui. E a gente vai trazer sempre vídeos para vocês, informando e ajudando naquilo que for possível. Beleza, gente? Então, acompanhe as nossas lives à noite. Sempre à noite tem lives mostrando como é que a gente trabalha aqui no bairro. Em todas as situações aí que a gente faz. A gente mostra o certo ou errado. Por que eu fui buscar? Por que eu não fui? E etc. Beleza? Então, é isso aí. Um abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Vamos esperar para ver o que vai acontecer com o nosso Brasilzão aí.